Música 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 A palha para o caralho Mio, não falha, não falha Mio, puta que pariu FM Mio, puta que pariu FM Mio, foda-se Ainda me dizem que o FM Não faz propósito Olha, ia ser o autogol Da pista Bola vai para o agüero. O agüero não falha, meu. Eu sei que estou a rodar a equipa, mas foda-se. Não é razão e bem pelas estatísticas. Estamos a dominar completamente o jogo. Bora! Olha para isto! Que esta merda, meu? Eu fico fodido, meu. Tenho de ficar fodido, meu. Foda-se, pá. Apenhou uma profissão. Olha o barulho, né, Elsa? Porque eu não sei se o gajo está aqui. O gajo espera! Oh, mãe, agora eu não posso. Podes? Ai, não podes? Não. Não podes? Estou aqui! Se estiveres aqui, vai, meu. Carga-lhe isso. Bruno Fernandes! Uuuui, Jesus! Olá! Olá, Bruno! Olá, Bruno! Está tudo bem, é? Olá, Bruno! Está tudo bem? Ih, que máquina! Que máquina este Bruno Fernandes, meu, é? O gajo não tinha bandeletes, foi não? Eu vou lá outra vez, eu vou morrer. Eu por ir aqui outra vez, eu vou morrer. Um tiro! Um tiro! Eu sei que estava só um tiro, também de morrer, mas... Bora, Wagner! Mete essa merda! Mete essa merda que ainda dá! Mete essa merda! Pumba! Pulos! Vem! Ah! Não, já não dá! Vem, pita o Bruno! Espera aí! Vai, 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 Leonardo! Vai, Leonardo! Vai, Leonardo! BOLOS! GOLOS! 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 Os gajos defendem tudo! Os gajos cortam tudo! Os gajos fazem tudo! E foda-se, não me venham dizer que é desta equipa! Porque com o Leon acontece a mesma merda, meu! Puta que pariu! Com o Leon acontece a mesma merda! A sério, eu gostava que o Miles, eu gostava que os gajos da Sports Interactive tivessem a ver a puta da stream para ver a merda de jogo que têm! Que isto é uma merda, meu! Isto é uma merda! Esta equipa está muito bem! Rosinho! Ui! 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 Ah! Comem-me todo! Ui! Comem-me todo! Que jogador! Meu Deus! Que jogador! Meu Deus! Olhem! Tak! Tak! Uuu! 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 E que eu venho-me todo! Caralho! A mente, a noção dos gajos! Olha lá, ganhei! Opa! Puta de net! Caralho! Opa! Vai para o caralho! Foda-se! Vai para a puta que os pariu, meu! Opa! Foda-se, meu! Puta que pariu a net, meu! Foda-se! Que nervos, caralho! Passou? Alan? O choque agora não abre! Olha! Caralho, meu! Vamo passar, meu! Foda-se! 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 Um penalti e duas cagadas, meu! Que é isto! Que é isto! Que é isto! Foda-se, meu! Isto não é futebol! Desculpem! Isto é merda! Merda! Presente-vos merda! Merda Manager 2018! É o que este jogo é! Não falham! Não falham! Não falham! Ou o PC toma sempre as decisões corretas! É! É sempre! Decisões abintem todos os jogadores! Olha esse caralho! Mani! Em 19 jogos na Liga, 16 golos! Está-lhe a dar bom! É o Slim Mani! Está-lhe a dar... Penalti... Penalti! Penalti! Amarelo! Tinha que ser vermelho, caralho! Tinha que ser vermelho! Ok... Marca o Mano todos os jogadores! Eu não sei marcar... Eu não sabia marcar penaltis! É, pá... Penaltis... Quem é que é? Como é que é? Como é que é, como é que é? Deixa-me marcar, deixa... Pronto. Ok, eu não sei marcar penaltis. Tinha que chutar, não era? Tens de andar para a frente e meter força. E meter força, ok. Já jogámos contra estes cais e já ganhámos, foda-se. Passa para mim! Alguém aí está com o boom do FIFA Boil. Estou a ver a... Passa a bola, caralho! Foda-se, meu! Para que é isso? Explica-me! Se estás a trollar, sai já! Olha que caralho! O que é isto? Renato, sério, toma-me esse nome. Isso é do nome, caralho! Foda-se! Não vejo outra explicação, foda-se! Parece que na realidade, o Renato na realidade também não acerta um passo, é uma verdade. Mas tinha oportunidade para chutar, meu! Estou tentando chutar, lá está, caralho! Se tivesse alguém ao segundo posto Se finaliza a bola de carga, caralho! Não, opa, não! Foda-se! Vamos entrar naquela filosofia de passar, passar, passar e não rematar e depois... E depois... Foda-se! 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 Eu nem disse! Não! Não é coincidência! A câmera do Pro é difícil de ver! Está fora de jogo, está fora de jogo! Ah, eu quase que meti! Ah, pois é! Não meto em jogo com o seu último gol! Espera aí! Espera aí! Lá para a frente outra vez! Enche mais um bocado as barras! Isso! Que eu ganhei a bola! Olha cá! Junta! Aposto! 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 Oh, pá! Foda-se! Oh, pai! É o que eu digo! Espresso é fiem-me, caralho! O que é que foi isto, cara? Oh, cara! O que é que foi isto, cara? Ele pediu a gajo para agarrar a bola e ele deixou-o passara! Não pode haver penalti? Ei, ó Diofma, foda-se, vai para o caralho, ó Diofma, a sério, meu, foda-se, o que é que tu vais... Epá, é a última vez que jogas, agora não estou a brincar, não jogas mais, foda-se, sem bola, meu, ele faz falta sem bola, meu. A sério, vai para o caralho, ó Diofma, foda-se, sem bola e vai-me fazer falta ali. Bás, a bás é do jogo, meu, foda-se, me quero ver hoje. Oh, caralho, meu, foda-se, um rasteirinho não era mau, contra-ataque para eles, ui, está a ficar mau, que eles estão agora, ui, 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 matem a jogada, matem a jogada. Calma, calma. Ei, ei, entrei na casa, entrei na casa, entrei na casa, entrei na casa. Já disparei um. Como é que não o mato, caralho, eu disparei um carregador inteiro, mas eu vi, eu disparei um carregador inteiro. Um, dois, três, quatro. Olha o vas do hoste, todo maluco, grande maluco este vas do hoste. Ah! És tu, estás a fazer barulho, não é? Não, já apanhei. E aqui, first stage, meu. Sou eu, caralho? Ai, é um gajo, é um gajo aqui. Eu pensei que eras tu, meu, eu estou dizendo, to me passo, eu pensei que eras tu, meu. Ganhamos! Uuuuuuuh! Caralho, gandei de shot que eu mandei no gajo. Vem, equipa! Vamos morrer, vamos morrer. Já morri. Onde é que ele está? Não vale a pena. Dá-me cal, caralho, dizes-me onde é que estás a receber os tiros, foda-se. Fala, caralho! Estás aí, ó, 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 fala, meu, foda-se. Tá calado, tá calado, ó c... Vocês não veem um gajo atrás de vocês, como é que é possível? Eu não te... Eu já tava à frente, caralho! Falem! Diz-me, onde é que está? Eu tô a perguntar, onde é que está? Que o estás a dizer... Diz-me onde é que está, meu! Se vocês não conseguem ver um gajo atrás de vocês, frega... Mas eu não tava... Eu já tava à frente dele! Passa, eles marcam! Caralho, meu! E aí, eu sei que foi a instiração de pistola! Eu levei um headshot com o pé de cabra! Oh pá, não me banho com a merda! Achas que eu vou perder com a feira? Bem, carraça, roxinha... Esta equipa tá a jogar muito bem, foda-se, tu adorou o futebol da equipa! Bem jogado! Renato! Fraquinho! 19 anos, muito fraquinho! LUCA ME... Oh pá! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu, meu LUCA! Merdovich! É mesmo merda! Foda-se! Aí está! Douglas! Ui! 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 Isto era um reforço... do caralho! Ui! Observa-me o Douglas! Ui! Ui! Muito importante, os sabonetes têm que ser da Palma Olive, é muito importante! A marca... pá, podem pagar um bocadinho mais pelos sabonetes, mas faz diferença! Um sabonetinho da Palma Olive, pá, mete a coisa mais macia! Peço que o Porto marcou... Obrigado, bem-vindo pelo follow... Bem-vindo pelo follow... Bem-vindo, obrigado pelo follow! Quinto no jogo aqui, muito obrigado! Os do Sporting? Opa! Vocês encheram aquela merda de fumo! Como é que a bola não entra? Vocês encheram foi aquela merda de fumo! Se isso é dar espetáculo... E depois também... Estou atrás de ti a dizer adeus! Isso é quem vem com o DART? Estás atrás de mim? DART VADER? Não! Estás atrás de dizer adeus! Não me diz igual lá e assim de aqui! Não me façam esta merda, malta! Eu mando-vos! Olá, Yakuza! Tudo bem? E pronto! Ele me enviou... Desculpem! Eu não sei o que é que é pior! Se a cagada... Ou se o falhanço! Foda-se, estou a falhar tudo! Caralho! Lá para o rato, meu! Foda-se! Falhei tudo! Tô forte e chico! Tá manhando forte... Eu não consigo... Tchau, tchau.